A CIDADE NO BRASIL 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 Então, muito mais espaço do que é hoje A CIDADE NO BRASIL 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 Então, basicamente, as esteiras de coleta de bagagem Ficam naquele mesmo espaço Embora a gente instale mais duas esteiras ali De cinco iriam para sete esteiras O saguão central, que é um ícone de Congões Continua sendo um local de destaque E todo o desembarque vai acontecer por ali Então, a gente preserva as funções do terminal atual O que ganharia, o que tem uma grande modificação É hoje, onde existem as pontes de embarque atuais Elas têm que ser retiradas dali Já explico o porquê Mas aquele espaço ali, então, vai deixar de ser usado E a gente vai buscar novos usos para ele Usos comerciais ou para escritórios E esse tipo de coisa Então, o que eu descrevi até agora Basicamente, atende a necessidade de Congões De poder atender com o conforto devido A demanda de passageiros no terminal de passageiros Mas a gente tem outros problemas para resolver O aeroporto, hoje, não tem um afastamento Entre a pista e a taxway que deveria ter O aeroporto é um aeroporto antigo Foi construído em outros tempos Mas, hoje, as normas internacionais Para a certificação de um aeroporto Internacional Mas, porém, no Brasil A ANAC adota também para aeroportos nacionais Ou domésticos Exigem um afastamento maior Então, ao a gente manter a pista onde está E trazer a taxway mais em direção ao atual terminal As caudas dos aviões que param ali Também não ficam com o afastamento devido Então, a gente precisa eliminar a operação de embarque Daquele espaço Por isso, as atuais 12 pontes de embarque deixam de existir A gente, a princípio, demole as pontinhas daquele terminal ali Uma para dar espaço para as pontes de embarque novas De um lado e do outro Para permitir a parada dos aviões oficiais Que usam o pavilhão de autoridades E também o lugar onde eles operam hoje Ficaria inviável por esses afastamentos Então, ali a gente consegue criar um recuo Aonde cabem esses aviões Então, também trazendo, além de mais conforto Muito mais segurança para o aeroporto de Congonhas Que passará a contar Ou a poder oferecer, vamos dizer assim Todos os requisitos para uma certificação de segurança internacional A gente tinha outras opções pelo contrato de concessão? Tinha A gente poderia abrir mão das duas pistas E construir uma pista central Mas isso implicaria no aeroporto ficar fechado Por praticamente dois anos A construção de uma pista central seria inviável Para a cidade de São Paulo Economicamente também mais desafiador Mas um transtorno enorme Além de mudar mais ainda as rotas de navegação De aproximação do aeroporto Que tem outras considerações também complexas Então, se optou por isso Por isso a gente tem que fazer esse grande movimento aqui no terminal É evidente que a gente também vai requalificar as taxas Elas hoje, algumas apresentam constantemente problemas no piso A gente vai requalificar todas Além de construir uma saída rápida da pista 35L Porque hoje, quando os aviões estão pousando do Jabaquara para Moema Vamos dizer assim Eles demoram mais a sair da pista Pela ausência de uma saída rápida E isso causa atrasos na operação Embora seja apenas cerca de 30% da operação do aeroporto Quando ela acontece, ela causa um transtorno Então, a gente também vai resolver esse gargalo Que vai melhorar muito a questão da operação aeroportuária De atrasos, de poder até recuperar Quando tem algum problema de meteorologia De até poder recuperar a qualidade do atendimento que o aeroporto dá mais rapidamente Os 12 pontos de embarque e mais algumas posições remotas Elas não têm capacidade nem de receber o 737 MAX Ou mesmo o Embraer E2 Principalmente esses dois tipos de aeronave Porque tem limitações Ou nas laterais ou mesmo no comprimento As novas posições de embarque de Congonhas Sejam elas as pontes de embarque ou as remotas Todas serão capazes de receber até o A321 Ou seja, mesmo que não seja o A321 Tanto o E2 como o 737 MAX 9 Poderão operar tranquilamente no aeroporto E o A321 também O incremento de capacidade que a gente prevê para Congonhas De cerca de 23 milhões para até 29 milhões Passa por um percentual considerável Cerca de metade das operações Poderem operar com... Todas as operações poderiam ser com o A321 Mas evidente que isso não vai acontecer Por inúmeras considerações A principal rota do aeroporto é a ponte aérea Que não acomoda, o São Simão não acomoda o A321 Então, apesar de todas as posições poderem acomodar A gente estima que em metade das operações Possa chegar a operar com a seronave O que redundaria nesse incremento aí de capacidade Hoje os hangares, o hangar da Gol Especificamente hoje e o terminal de cargas Estão na área que dará lugar ao novo terminal de passageiros O hangar da Latam Que também tem uma área administrativa ali relevante Ele está onde será a nova taxa para acesso As pontes de embarque Parte das pontes de embarque Fica mais ou menos na mesma direção Que as atuais estão hoje Mas mais recuadas Mas a outra parte fica do outro lado É um PIR Vamos comparar talvez com o PIR de Guarulhos Que a gente está acostumado ali Do terminal 3 É um PIR daquele jeito Onde tem pontes de embarque de um lado e de outro E, aliás, é um PIR bem parecido com o T3 de Guarulhos Em termos de comprimento Aliás, mais de largura Comprimento um pouco menor Mas com a mesma largura Então com muito espaço, vamos dizer assim Para esses aviões poderem acessar esse lado E também as posições remotas Eles terão uma taxiway dupla O que também é um ganho de eficiência para o aeroporto Porque um avião não precisa esperar para sair dessa área Enquanto tudo está entrando Eles podem circular paralelamente E é onde está o hangar da Latam Inclusive o hangar da Azul hoje também Elas terão novos hangares em outras áreas do aeroporto Que vão ser construídos Essa extensão do terminal Esse terminal de embarque, vamos dizer assim Ele por si só já amplia o meio fio Disponível para embarque e desembarque tremendamente É uma estrutura que Vamos dizer, hoje está todo mundo concentrado Embarque e desembarque no que é o terminal atual E ela já vai distribuir isso Além disso, na frente desse terminal Tem uma calçada dupla, vamos dizer assim De 250 metros Que permite também o embarque e desembarque Sem interromper a circulação de veículos E além disso Tem um outro desenvolvimento Que ainda está fazendo E que não é para 2028 Na verdade é para o ano que vem Que é usar o teto do edifício garagem atual Para construir uma praça picape O que é a praça picape? É uma praça dedicada a táxi e aplicativos Especialmente para aplicativos Para que justamente a gente tenha uma área bem maior Para que se possa esperar com muito mais conforto Inclusive com espaços comerciais também E embarcar e desembarcar de aplicativos Os táxis provavelmente vão continuar Nos pontos que eles estão Mas também com mais espaço Porque vão deixar de dividir esse espaço com aplicativos Esse ganho já seria a partir do ano que vem E ele é muito relevante Para esse ano ainda A gente está prevendo A criação de um bolsão Onde os carros de aplicativos Possam ficar esperando Em vez de ficar circulando Em volta do aeroporto E ocupando portanto A Washington Luiz As alças da Bandeirantes E da Roberto Marinho Eles não vão precisar ficar circulando tanto E vão poder ali Ter um bolsão para ficar esperando Isso já vai ajudar bastante No trânsito no entorno do aeroporto Além disso A gente tem previsto a chegada do metrô Da linha ouro do metrô Que já tem, vamos dizer assim Um túnel chegando no aeroporto Essa obra precisa ser concluída A gente espera que ela esteja concluída Em um ano e meio Dois anos Então isso também vai trazer Um grande ganho já para o aeroporto de Pongões Em termos de mobilidade E dizia Lookout Tof Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto